A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e a graça de Nosso Senhor esteja com você nesta quinta-feira, dia de adoração. Quero convidar você, tire um tempinho do seu dia, uns cinco minutinhos, e vá na capela mais próxima da sua casa, do seu trabalho, onde você puder. E adore o Senhor. Repare o coração de Jesus. Console o coração eucarístico de Jesus nesse dia. Pentecostes Diário Meditação As conclusões que se deduzem da nossa filiação são transparentes. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus, corredeiros de Cristo. Não se pode romper por nada deste mundo esse relacionamento que existe entre a filiação e a herança. Uma leva a outra. Da filiação passa-se para a herança. A herança supõe a filiação. Como filhos de Deus, nós somos também herdeiros. Mas o que nós herdamos? O céu. A eternidade na presença de Deus. Essa é a grande herança. Que através de Cristo nós podemos alcançar. A santidade. Viver eternamente na presença de Deus. Em comunhão total com o Senhor. Essa é a grande herança deixada para nós. Herdeiros do céu. Herdeiros de Deus. Herdeiros da presença eterna do Pai em nós. Quão grande é o amor de Deus por nós. Que imensa é essa graça. Deus é um Pai que nos ama muito. E nos faz herdeiros do céu. Quero convidar você então a pedir que o Espírito te ajude a alcançar essa graça. A graça do céu. Para alcançarmos o céu. É necessário que nós busquemos a santidade. E a santidade vem mediante a bondade de Deus. Nós não conseguimos ser santos por esforço próprio. Para alcançarmos a santidade necessitamos. Da confiança e da dependência no amor de Deus. Convido você então a pedir o Espírito que te ajude nesse dia. A buscar o caminho da santidade. Pentecostes Diário Oração Vem Espírito Santo Necessitamos de Ti, da Tua graça, da Tua presença. Vem Espírito Santo para nos conduzir hoje. Ajuda-nos Senhor através do Seu Santo Espírito a escolher o caminho da santidade. A dar mais um passo na direção daquilo que é projeto de Deus para a minha vida. Vem Espírito Santo 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 Vem Espírito Santo